Olá, gente! Sou o professor Paulo Alves de Araújo e estou aqui hoje, mais uma vez, no nosso espaço pedagógico e quero aqui falar um pouco mais sobre a nossa lei de educação, a lei de diretrizes e bases da educação nacional. E quero aqui falar sobre a formação de professores para atuar na educação básica. E inicio esse vídeo com a seguinte pergunta. Apenas professores com formação em nível superior podem atuar na educação básica? A resposta é não. Isso mesmo. Segundo a nossa LDB, a nossa lei de educação, professores com formação em nível médio na modalidade normal podem também atuar como docentes, podem exercer a docência na educação básica. Quer conferir? Vamos, então, ler o artigo 62 da nossa LDB. Olha o que diz o artigo 62. Ele diz que a formação de docentes para atuar na educação básica facear em nível superior em curso de licenciatura plena. No entanto, olha só, admitida, ou seja, permite, né, permitindo como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Ou seja, professores que tenham a formação em nível médio no curso de modalidade normal, que é o nosso antigo magistério, que a maioria de nós fizemos, podem também exercer a docência na educação básica. Para tanto, os professores que têm formação em nível médio e que podem atuar na educação básica, essa atuação vai se limitar a duas etapas da educação básica, que é na educação infantil e numa fase do ensino fundamental, que são os anos iniciais do ensino fundamental. Então, segundo a legislação, professores que tenham formação em nível médio podem também atuar na educação básica, mas essa atuação vai se restringir à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, fique atento sobre essa questão em provas. Então, não é somente professores que tenham formação em nível superior que podem atuar na educação básica. Docentes que tenham formação em nível médio no curso na modalidade normal podem também exercer a docência. Para tanto, fique atento, gente, sobre as restrições, até onde pode exercer a docência. Valeu? Fica aqui a dica no nosso espaço pedagógico sobre formação de professores para atuar na educação básica.